O português marinheiro Que saudade, o mar leva teu coração Oh marinheiro, por onde andas Tua ausência é solidão As ondas contam histórias De um passado distante O português marinheiro Vive em cada horizonte Oh marinheiro, que saudade O mar leva teu coração Oh marinheiro, por onde andas Tua ausência é solidão E quando a lua brilha no céu Em silêncio chora o mar O vento traz sussurros Do amor que ficou no lugar Oh marinheiro, que saudade O mar leva teu coração Oh marinheiro, por onde andas Tua ausência é solidão O português marinheiro Navega sem fim Navega sem fim Tua ausência é solidão Tua ausência é solidão Tua ausência é solidão Tua ausência é solidão Oh marinheiro Oh marinheiro, que saudade Tua ausência é solidão 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 Tchau.